Antigamente eu achava que travesti era quem se transvestia e trans era quem passava por uma cirurgia. Só que isso não existe porque a alma, o pensamento, o gênero não tá em um órgão genital, né? Então se eu tenho pinto ou buceta... Eu falei buceta, não tá vendo? Ai, perdemos o patrocínio. Perdemos o patrocínio. Chama o Roberto! Perdemos o Red Bull. Imagina, perdemos o Red Bull. Poxa, Red Bull! Vamos pegar essa buceta criada, por favor. Tira essa buceta daqui, pelo amor de Deus. Muito bom, velho. Os caras da Red Bull desesperados. Voou a buceta! Não é pra falar, mas não é pra falar. Esquece! A buceta das asas. Então pronto. Pinto deixaram. Red Bull deixa, agora a buceta não. Então pipi, né? Pode falar o que quiser. Tá, uma bucetinha tá lá. Tá, vou usar tipo um termo. Você é hétero, não é? Não sei. Não sabe, mas você gosta de mulher. Eu gosto. Pronto, você é casado com uma mulher. Uma só. Você tá na rua. Antes você é solteiro. Tá, eu tô na rua. Você tá andando. Quando vem uma mulher na sua frente, você olha diretamente pra ver se ela tem pepeca, você vai olhar pro cabelo, outro jeito, seis, feminilidade. Então assim, o que tá embaixo da sua perna não é o que vai definir o seu gênero, na real. Então acho que é isso que confundiu a turma. Não. Porque eu acho que o que confundiu foi. Eu vim de uma geração que o que LGBT M3, Pesadol, Pesadol, Pesadol... Pesadol, Pesadolμ, Pesadol, 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 Pesadol... Pesadol, 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 Pesadol. Então eu não danço Eu cresci na época que se você gemer você tá errado Mas no supino pode, é isso Cresci nessa época Aí de lá pra cá A gente botou uma letra Que eu inclusive acho que deveria trocar todas as letras Por menos H, que é menos hétero Põe tudo junto, tira e faz a coisa toda E aí foram tantas nomenclaturas A gente vai falar disso Foram tantas nomenclaturas que foram criadas Que eu acho que confundiu a cabeça das pessoas Porque, segundo a minha teoria MC Trans A partir do momento que você casa Ou tem filho Você fica estagnado no tempo Eu estou em 2011 Se eu separar agora, eu chegar nas minas com a roupa da pacalolo Entendeu o que eu quero dizer? Eu tô lá E as pessoas, cada pessoa foi num caminho E o mundo foi progredindo por um caminho E as pessoas se confundiram Então, na minha época, travesti Era a famosa drag queen Que dançava, era transformista Certo? Ela dançava, tal, a nanny people E tinha a mulher que A travesti, na verdade Era diferente da drag queen Porque a travesti, ela era Um cara Que fazia performance A drag queen Era um cara que fazia performance E a travesti era um cara que Ele se incorporava como mulher a vida inteira Certo? Ele se sentia mulher e tal Acertei ou não? Isso antigamente Não, isso é como você pensava Estou entendendo seu pensamento Como chegou o rolê pra gente É como a maioria das pessoas Que não compreendem Exatamente Por isso que a gente tá aqui E aí trans, pra mim Era a pessoa Roberta Close Ela foi a primeira transexual Porque ela cortou Não corta, gente É uma cirurgia plástica, tá? É, a gente quer entender Nunca nada Tem uma galera aqui Que tá desesperada escrevendo Nos comentários Não tá entendendo nada Se transforma o bafão ali É isso que eu quero entender Mas a Roberta Quando a Roberta Close cortou Ou embutiu Sei lá o que ela fez lá A galera falou assim Ela é a trans Então na nossa cabeça foi Ela é trans E o resto que tem o negócio É a travesti E hoje falaram Não, é tudo mesmo pacote Porque tem uma questão mais de alma Psicológica E psicológica Gênero Tem toda uma história aí Então não tem diferença entre você No sentido de trans De uma pessoa que cortou Que fez a cirurgia Que fez a cirurgia Ai, cara É, só vai deixar Nem é embutir na verdade, né? Transformou Transformou O que que acontece? Meu É uma vibe muito assim Drag queen Ela pode ser feita por mulheres É uma arte É a mesma coisa que um palhaço Ele pode Ele é um palhaço Ele é um cara Ele se maquia de palhaço Quais são as características do palhaço? Nariz vermelho É uma performance É uma performance Drag queen é uma arte Sim Não é um gênero Sim Entendeu? Então tipo, ponto Até beleza Eu sou uma artista Eu sou uma mulher cis E eu quero ser drag queen Pode Ok? Pode Fica à vontade Travesti Vamos falar de travesti Como é que se via travesti antigamente? A gente tá no país que mais mata travestis e transexuais no mundo Isso o Brasil é campeão, infelizmente Depois é o país que mais Covid também a gente tá ganhando Pronto A gente tá arrasando, né? Só nessas coisas a gente arrasa As Olimpíadas do Brasil E aí Tipo Qual é o país que mais consome pornografia trans no mundo? Brasil Brasil Mentira É o país que mais consome pornografia trans no mundo é o Brasil Pode pesquisar Número 1 Pode pesquisar Vai pesquisar Mais uma na estatística É, eu não sei Acaba de tudo Acabou de entrar mais uma pra estatística É assim que entra Pesquisa isso pra caralho É assim que começa Sinceramente Puta merda Tá, vamos ganhar mais uma aqui na história Vamos embora Resumindo É o país que mais consome pornografia Mas aí É o país também que dá menos oportunidade pra essa galera Então antigamente Vamos lá naquela época que você tava 2011 por aí Sim Antes um pouquinho Vai lá Vamos pra 2008 2008 Boa época 2008 a galera tá ali Onde você vê uma travesti? Na rua Na cabeça do achismo E como que você vê? Você vai passar com o seu carro Você vai acender o farol E você vai ver aquela coisa linda Porque travesti antigamente Ela era somente um feitiche E uma curiosidade Mesmo que você não se atraísse por aquilo Era interessante você passar de carro Acender o farol e ver Nossa, mas como é que aquele cara Né? Tem silicone Meu Deus, como é que aquele corpo ficou assim? Cara, o que que tem embaixo daquela calcinha? Será que é grande? Será que é maior do que o meu? Porque tem essas perguntas todas E aí A travesti Né? Que não é o travesti É a travesti A travesti virou Uma forma de Ser consumida somente para sexo Ou ser um motivo de chacota Circo É um circo E aí essa palavra Travesti Ela vem com um peso de militância Entendeu? Ou pior Traveco Traveco já é pejorativo Não, mas foi tipo Durante muito tempo A galera falava Não, até hoje Não tem muito tempo não Isso é até hoje O traveco seria O macaco do negro, né? Tipo assim Chamar o negro de macaco Macaco é uma coisa que chamam o travesti de traveco Sim Ou uma trans Ou É porque o eco, né? Sim É tipo pra coisas que você desvaloriza Furreco Furreco Entendeu? E aí o que que acontece Naquela época ali, né? Tá, travesti Meu Deus Era um mito Travesti não saia de dia Por que será que ela não saia de dia? Porque tem barba Então criava-se vários mitos E aí eu te explico A travesti dessa época Eu comecei com 15 anos Eu tô com 33 Então eu peguei toda essa época Entendeu? Eu peguei a época de não poder andar de ônibus Eu peguei a época de não poder ir no hospital de dia Eu peguei toda essa época Então eu te garanto que travesti A palavra travesti Ela é usada ainda Quando você se Quer mostrar pras pessoas que você tem uma militância E que você se vê dessa forma Eu não me importo de ser travesti Porque eu sei tudo o que eu passei pra estar aqui sentada na sua frente Então pra mim Dizer sou travesti É uma forma de dizer pra você Eu sou uma mulher trans Travesti E não é porque eu sou Grande ou pequena Masculina ou feminina É pelo histórico que todas as travestis passaram Pra hoje Tá aí uma trans cantando Então você tem orgulho de ser travesti Eu sou travesti Então você tem orgulho Porque eu vejo que talvez O meu achismo Leva a crer Que tem muita gente que fala Não, eu não sou travesti Eu sou trans E tudo bem também É Porque tem meninas que É Tudo bem Se você tá aí assistindo esse vídeo Ah, mas eu sou uma mulher trans Eu não sou travesti Tudo bem Você é o que você quiser E nós respeitamos Ponto Eu sou uma mulher trans Independente de eu ter um pênis Ou uma vagina Eu sou uma mulher trans Que vem de transformada Seria isso? Transgênero Transgênero Também É de transgênero Na verdade Sim Então toda mulher trans Ela pode ser Ou uma mulher trans Que ela foi transformada Igual você falou Embutida Transformada Foi feita uma cirurgia Foi feita uma cirurgia Ou No caso Uma pessoa Como você Que não fez cirurgia Sim E a sua alma É identificada como mulher Eu sou uma mulher E pronto Entendi Você acha que vai criar um rótulo na frente Mais uma letra do tipo A que fez cirurgia A que não fez cirurgia Eu acho que já foi explicado Já foi compreendido Que isso é um gênero Entendeu? Nós somos mulheres Nós temos assim Não é uma opção Mas não confunde Porque assim Por exemplo Eu gosto de buceta Mas eu me amarrei em você Nossa Mas você não tem buceta Por exemplo Como é que eu faço? Aí você chega pra mim e fala Vem eu sou trans E aí como é que eu faço? É porque na verdade Você não gosta só de buceta né? Não Mas eu tô inventando um caso Não sou eu Sou Carlos Supondo que Cadê aquele menino? De vermelho ali Fica em pé aqui Vem cá rapidinho Fica em pé aqui Meu amor Coisa linda Eu vou te usar como exemplo Ele é o melhor exemplo Pra essas coisas Vem cá Ó Tá marcando aí né Na cueca Dotado ele gente Gente O que que foi isso aqui? Deixa eu beber uma água rapidinho Isso aqui é maravilhoso Esse exemplo Eu tô apavorada Sabe o que eu tô me sentindo Numa aula de biologia Tá aqui Bom Corpo humano Ele é um homem né? Dá pra perceber aqui Que ele é um homem A gente tá percebendo aqui Supondo que ele não tem um pinto Mas ele tem uma buceta aqui Você come? Olha pra ele Não Por quê? Porque ele não me atrai em todo o resto Ele tem barba Sim Ele é um homem Sim Então se ele fosse um homem trans Você comeria só porque ele tem buceta? Não Então você é Porque não é só buceta Então pronto Obrigado meu amor Depois eu quero ver melhor aí tá? Entendi Mas você acha que tem gente por exemplo Que não tem tesão em pênis Vamos falar outro termo Pau vai Não tem tesão em pau Mas mesmo assim Fala cara eu gosto tanto do entorno Que acaba gostando É porque na verdade Ele não tá vendo um pau de um homem né? Ele tá vendo um pau numa mulher Então é o pau feminino É o pau de mulher Mas ele não quer enfiar Eu quero enfiar Como é que eu faço? Ele come cutela porra Mas eu não gosto de curta Gosto de buceta Eu quero comer buceta Então não vai dar certo Esse que eu tô falando Então no futuro Mas é porque ele gosta de buceta Esse cara é muito exclusivo Esse cara é muito exclusivo Ele é prime É que na verdade São vivências né mano Entendi São histórias de vida Eu posso me apaixonar por uma mulher cis Eu posso ser uma trans bissexual Eu posso ser uma trans hétero Eu posso ser uma trans lésbica E tudo vai de pessoa pra pessoa Por isso que o ser humano é muito individual Eu acho que a gente não pode Simplesmente só ficar rotulando Claro Uma situação Porque cada um tem uma vivência Então tipo o cara que Ah Eu só gosto de buceta Não sei o que Aí a gente mostra pra ele Uma buceta num homem trans E ele vai falar assim Porra Mas é um cara O pau dele não vai subir Sim Ele vai tá vendo um cara